Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje é um bolo de fubá com iogurte e suco de laranja. Gente, esse bolo ele não tem glúten, fica uma delícia super rápido e fácil de fazer, vocês vão amar. Ó, nós vamos bater tudo no liquidificador, dois ovos inteiros, 150 ml de óleo, o óleo pode ser o da sua preferência, tá? Uma xícara e meia de açúcar, um copo de iogurte natural, lembrando que o iogurte é bom você olhar na embalagem, porque tem uns que tem glúten, então se você quiser fazer aquela dieta sem o glúten, tem que olhar aqueles que não tem, tá bom? Vamos bater isso aqui primeiro. E uma colherzinha de chá de sal, a cabeça de vento aqui esqueceu de mostrar, mas vai uma colherzinha de chá de sal, tá bom gente? Agora eu vou acrescentar meio copo de suco de laranja. Gente, eu vou deixar as medidas certinho aqui embaixo no box de informações, tá? E agora eu vou ir acrescentando o fubá, que são duas xícaras de fubá. Gente, pra quem já tá gostando dessa receitinha, deixa o seu like aqui embaixo e quem não for inscrito se inscreve aqui no canal. Ó, agora eu vou colocar o restante do fubá e dar mais uma batida. É super fácil do liquidificador bater essa receitinha, tá? Não fica pesada. Aí dá mais uma batidinha. E agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Aí eu gosto de bater mais um pouquinho no liquidificador também. Tem gente que só mexe com a colher, né? Mas eu dou uma batidinha pra misturar bem o fermento. Vamos colocar aqui. A forma já tá untada. Eu untei com óleo e polvilei um pouquinho de fubá. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, tá, gente? Ele assa mais ou menos aí em meia hora, por aí. Vai depender da potência do teu forno, tá? Ó, aqui ele já assou. Ficou bem douradinho o meu. Eu vou cortar ele aqui, gente, pra vocês verem como que ele fica por dentro. Fica uma belezura. Além de ficar muito saboroso. Esse bolo fica muito gostoso pra fazer pra aquela hora do café. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Me manda foto lá no Instagram pra eu colocar nos meus stories, tá? Olha só isso, gente. Ele cresce bastante. Fica um bolão, assim. Aqueles bolos bem grandão pra pôr na mesa. Fica bem amarelinho, olha só. Muito gostoso, gente. Vale a pena fazer. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Porque essa receitinha é tudo de bom. Gente, lembrando de novo. Vou deixar as medidas certinho aqui embaixo no box de informações, tá? Pra vocês poderem anotar certinho a receita. Olha isso. Fica super fofinho. Fica um bolo grande. Tudo de bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!